Estando o vereador Léo Nel Filho, presidente da Comissão de Saúde, que nesta segunda-feira está aí sabatinando o secretário de Saúde. Quais os principais problemas que vocês estão trazendo aí a esse secretário? Nesse tempo de pandemia, são várias as questões que nós estamos tratando hoje aqui no Plenário da Casa. A Comissão de Saúde tem sido muito provocada e tem provocado bastante o município a tomar atitudes, né? A gente sabe que a pandemia na nossa cidade está muito forte, está lotando a UPA, o HGM, né? E a gente acha que falta de testes, já é um perfil. O outro dia só teve testes porque o governo do estado conseguiu o município de Codona. E o governo do estado vem ajudando muito. A UTI hoje vem sendo mantida pelo governo do estado do Maranhão. A UPA também. São estruturas que têm ajudado muito. Então, olha, não é nem papel da UPA aceitar casos de convite, mas está aceitando para ajudar o município de Codona. Hospital de Campanha, eu vi a preocupação de vocês com o Hospital de Campanha. Por quê? Vindo muito, porque o Hospital de Campanha, ele é especificamente para a Covid. Então, não contamina os demais pacientes que estão frequentando o hospital normal, né? O Hospital HGM com outras enfermidades. Tem havido essa reclamação também a vocês? Muito grande essa informação, essa contaminação cruzada dentro dos hospitais. Então, é outra preocupação. E demais preocupações no município de Codó. Falta de médicos, né? Falta de equipamentos necessários, né? Carência, carência de medicamentos. Você viu que a criança faleceu agora recentemente. E o que a mãe está alegando, pedindo investigação nesse sentido. Foi uma tragédia. Uma criança de 5 anos de idade faleceu com Covid em nossa cidade. E a gente sabe que as recomendações do Ministério, da Secretaria de Saúde do Estado, é que as câmaras acompanhem de perto e façam a fiscalização desses procedimentos que estão sendo adotados na área da saúde pública do nosso município. Ok. Então, vamos lá. Obrigado.